Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, eu sou Márcia Costa, muito bom ter a sua companhia no programinha de hoje. Saúde e Vida é o nosso tema. Cada dia da semana, a gente procura dentro de um tema, conversar sobre alguns assuntos. No tema de hoje, saúde e vida, nós procuramos pensar com você as nossas emoções, pensamentos, cognições, sentimentos. E é um programa bem dentro da área da psicologia que a proposta é de apoiar você, estar lado a lado com você, pensar com você alguns assuntos muito interessantes. É por isso que hoje eu estou aqui com as psicólogas Marcela Sandin e Natasha Menezes. Eu vou atravessar, vou para lá, tá bom? Tá ótimo. Não tá bom? Na passarela. Passarela, passarela. Marcela e Natasha, bom tê-las aqui no nosso tema. Essas psicólogas, elas são bem queridas e a gente tem estado com elas nessa caminhada. E a ideia, Natasha, é poder, e Marcela, é poder pensar alguns assuntos bem interessantes dentro dessa área da psicologia. Hoje a gente vai pensar perfeccionismo. Tudo tem que ser perfeito. Nada pode fugir do controle. Nada pode fugir do controle. Será que ele pode? Não, uma vez eu estava conversando com a Natasha e eu disse assim, tem que... Aí ela olhou para mim e disse, tem que... Aí eu, uou! De fato, não tem que... Pode. Pode ser. Temos que pensar possibilidades. É por aí, Natasha. É que a gente pensa sempre na obrigação, né? E aí acaba levando tudo, qualquer conteúdo da nossa vida como algo obrigatório. Tem que fazer e dessa forma. Aí você sai um pouquinho para a linha da direita e para a esquerda, né? Então, se a gente pensa nas possibilidades, em novos caminhos, a gente consegue criar um pouco melhor, né? E ver a situação mais ampla para outros lados, né? Eu penso que muita gente, às vezes, usa, assim, alguns esquemas na vida. Projetos, cronogramas, planejamentos. E acha que eles precisam ser o melhor, serem feitos da melhor maneira possível. Tudo bem. É legal a gente se planejar, Marcela. É legal a gente se planejar, Natasha. A gente vai precisar do planejamento para fazer algumas coisas na vida. Agora, Marcela, quando esse planejamento fica muito rígido dentro da nossa cabecinha, aí as coisas ficam complicadas, né? Com certeza. Mas, geralmente, a pessoa que apresenta como característica o perfeccionismo, ela já é uma pessoa com um pensamento muito rígido, né? É difícil fugir do controle e o que mais assusta é porque ela não tem a referência dela mesma. É sempre a referência de algo que já existe, de algum padrão que alguém, em algum momento da vida, colocou para ela, né? E ela absorve aquilo e, às vezes, até se penaliza por não ter conseguido cumprir. Fica meio assim, quando algo, então, começa a sair fora do que foi planejado, do cronograma, a pessoa começa a entrar numa desestabilização, Natasha? Ela não consegue entender qual é a real necessidade dela, né? O planejamento é super funcional, mas qual a intensidade que você está botando nesse projeto? Será que você está jogando esse projeto sempre a longo prazo e aí acaba esquecendo de viver o hoje? Às vezes, é super funcional, eu falo assim, vou planejar o meu dia hoje, né? Não deixar sempre para daqui dois anos, daqui três anos, daqui quatro anos. Ou ainda mensal, né? O planejamento mensal. Nem sempre esse mensal funciona. Imprevistos acontecem e é importante saber lidar com imprevistos. Então, quer dizer que nosso assuntinho hoje, nosso papinho hoje sobre perfeccionismo vai ser muito bom! Perfeito, diria eu! O melhor possível! O melhor possível! É por isso que aqui a gente sempre diz o seguinte para você, ninguém aqui tem, em nenhum assunto aqui, nenhuma pauta aqui, tem a intenção de colocar o dedo em risco ou apontar falhas, porque a gente aqui o tempo todo pensa que você está fazendo o melhor que você pode, com o melhor que você tem no momento. Então, é o que a gente pensa em valorizar aqui. A ideia é sempre essa. Mas, no programa de hoje, a gente também tem um momento de oração, um momento que a gente para um pouquinho e fala com Deus. Nessa hora em que a gente conversa com Deus, a gente percebe que, tirando um texto bíblico e fazendo desse texto bíblico o caminho, né? A base para pensarmos a hora da oração, acreditando que estamos falando com Ele, com Deus. E esse é um momento de suavidade, de descanso. Esse é um momento em que a gente pode entender, na palavra de Deus, na Bíblia, de onde a gente tira os textos para orar, que existe um diálogo nesse momento de oração. O texto que a gente está orando, que vai orar hoje, é de uma carta que Paulo escreve, é uma segunda carta que Paulo escreve à igreja que estava lá em Corinto. E no capítulo 12, o versículo 10, Paulo fala de uma alegria que ele estava vivenciando, uma alegria muito interessante, porque ele fala de uma alegria sobre fraqueza, uma alegria sobre os insultos que ele estava vivendo, uma alegria que surgiu de necessidades que ele estava passando, uma alegria que ele estava vivenciando sobre perseguições, e uma alegria sobre angústias, onde ele diz assim, olha, eu estou feliz, eu tenho uma felicidade dentro de mim e apesar de tudo isso que eu estou vivendo, angústias, perseguições, insultos, existe dentro de mim uma alegria, que me dá força para eu viver essa dificuldade, de uma forma equilibrada, sensata, tentando aprender com tudo que está sendo difícil, que eu estou vivendo. E é exatamente aí que eu queria inspirar você, eu queria convidar você a perceber que se o momento está difícil, não é hora de desabar, não é hora de largar tudo, abandonar tudo. O momento está difícil, o meu convite, para, reflete, pensa, ressignifica. O momento está difícil, é hora de se fortalecer e perceber o que é que eu posso aprender com essa situação, do que é que eu posso, como é que eu posso transformar isso dentro de mim, como é que eu posso olhar para isso de uma maneira diferente. Vamos orar sobre isso? Por isso, disse Paulo, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos, porque tu és a força que existe em nós. realmente a tua inspiração dentro de nós, a tua força dentro de nós faz a gente ver sobre esse insulto, sobre essa angústia, sobre essa dificuldade, sobre essa perseguição, sobre essa fragilidade, nesse momento difícil, faz a gente ver que precisamos crescer mais, precisamos realmente aprender coisas, precisamos realmente nos fortalecer. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua força em nós faz com que sejamos capacitados para passar essa hora difícil, tirando dela grandes lições. e nós te agradecemos, porque podemos contar contigo, com teu sustento, com teu respaldo. Graças te damos, Jesus. Graças te damos. Amém. Vamos combinar assim? No próximo bloco, vamos continuar o nosso bate-papo aqui, já já depois do intervalo. Então é isso, voltando com o Espaço Feminino, no tema Saúde e Vida, nós vamos conversar com as psicólogas Natasha Menezes, Marcela Sandin, sobre o nosso assuntinho, a pauta de hoje, perfeccionismo. Mas eu quero desde já agradecer a chefe Mariana Paz, que está com a gente, no bloco que você vai acompanhar daqui a pouco, ela vai estar fazendo uma paçoca saudável, e todo mundo aqui está interessado, muito interessado nisso. Obrigada, chefe Mariana Paz. Natasha, você gosta de paçoca, né? Você falou? Adoro. Adoro, né? Marcela que não... Amendoim. Amendoim, no. No. Então, meninas, vamos ir para o nosso papinho sobre perfeccionismo. Nós falamos no bloco anterior, Marcela, sobre uma questão que envolve planejamento. Sim. Planejar, fazer um cronograma para alcançar alguns objetivos, né, Natasha? É super importante, legal. Agora, tornar isso muito rígido, tornar esse planejamento rígido demais, sem ter um plano A, um plano B, um plano C, D, E, G. Aí, torna a coisa muito complicada, não apenas para a pessoa, mas para quem está ao redor, né? Exatamente. As relações, nós estávamos até conversando, né? As relações ficam muito conflituosas, porque, na verdade, existe uma cobrança sobre o perfeccionismo, né? Tudo precisa ser perfeito, nada pode sair do controle. Nem da própria pessoa que apresenta essa característica, como também, de repente, um filho, um marido, ou então, na relação profissional também. Quando você fala do plano A, plano B, plano C, me faz pensar que essa pessoa também, ela faz muitos planos. Então, de repente, não fazer planos seria uma boa iniciativa. Legal. Quando o assunto perfeccionismo é realmente muito forte, né? Sim, quando isso já está bem absorvido pela pessoa. A pessoa tem um pensamento rígido e ela não consegue desconstruir, num primeiro momento, essa rigidez. É importante não fazer planos. Tentar perceber diante de cada dia, cada movimento que ela faz, o que vem de retorno, o que vem em troca daquilo que foi imprevisível e ela conseguiu, de repente, dar conta. Começar a trabalhar com ela é essa questão. Nem tudo é tão rígido, nem tudo precisa ter um controle. Seria uma forma de exercitar outras possibilidades, outras perspectivas. Sim. Quando a Marcela diz a questão que tudo tem que sair perfeito, e a Marcia traz a questão da relação, me faz lembrar assim, perfeito pra quem? Sim. Perfeito pra quem? Pra quem? Porque a pessoa tira aquilo como esse modo de funcionamento é o que vai dar certo e é o que vai ser perfeito. E numa relação mãe, filha, chefe, sei lá, estendendo um casal, né? Eu faço a minha perfeição, mas será que é perfeição pro outro? Vai ser o que é melhor pro outro? Vai ser melhor pro meu filho esse planejamento? Vai ser melhor pro meu marido esse planejamento? Então, quando se estende pra relação, se torna mais conflituoso, realmente. E você colocando assim, me faz lembrar daquele nosso desejo que nossos filhos sejam, assim, um sucesso em tudo. Em todas as áreas. Eles sejam, assim, bem-sucedidos e tal, e aí nós queremos que eles sejam os primeiros da classe, que os nomes estejam nos painéis, enfim. E isso tudo é exatamente essa reflexão, Natasha, de pensar, perfeito pra mim, mas e pra ele? Será que essa exigência vai ser funcional pro meu filho? Eu trilhar o caminho por ele, né? Você acaba não dando a oportunidade dessa criança se desenvolver em outras áreas. Às vezes, em matemática eu não tô legal, mas no esporte eu me destaco. Ser quem ela é. Exatamente. Dentro das possibilidades dela, na realidade em que ela participa, na realidade dela. Quando você fala sobre a infância e faz a relação também ao perfeccionismo, me faz lembrar de um artigo que eu tive acesso, falando que uma das características principais de adultos perfeccionistas é terem passado na sua infância algum tipo de injustiça. Interessante. Porque aí faz com que a pessoa experimente, tente vivenciar o controle a todo momento, porque a injustiça é tão ruim, foi tão ruim pra mim, me prejudicou tanto, então eu preciso continuar tendo o controle da situação pra que nada saia fora do que eu já planejei. E é interessante que muitas vezes essas situações difíceis, né? Como uma injustiça ou algo que não foi bem sucedido, não deu certo sobre aqueles parâmetros que eu idealizei, me coloca em contato também, Natasha e Marcela, e você de casa, coloca a gente em contato com a possibilidade da gente amadurecer, não é? Exatamente. A gente tirar, você falando assim, automaticamente vai pensar em frustração, né? Mas será que é só frustração? Ou não um aprendizado? Resiliência, né? É a resiliência. Aprender diante de uma dificuldade, a se levantar dessa dificuldade e seguir adiante. Porque senão eu entro num movimento de me defender do que não sai certo de forma errada, usando aí a perfeição para suprir uma forma de interagir com o outro, assim, bom, eu me protejo no meu perfeccionismo, pra não doer, porque doer me coloca em contato com alguma coisa que eu não quero. Mas eu penso também num falso perfeccionismo, porque você cria um modo de ser, um estilo de vida, que às vezes não vai atender a sua necessidade, né? Então, de repente, você faz um planejamento tão a longo prazo, que você já não é a mesma pessoa, já não pensa da mesma forma. Mas como você pensou anteriormente que deveria ser assim, então eu vou seguir esse caminho dessa forma. Se recusa a mudar o caminho. Até porque mudar o caminho pra uma pessoa perfeccionista é difícil demais, dói. Além da dor física, existe a dor emocional e psicológica, que também é muito grande. Elas geralmente experimentam ansiedade, muitas delas depressão, por não conseguirem dar conta de uma realidade que elas não controlaram em momento nenhum. E sabe o que me vem agora? O ideal e o real. Sim. Exatamente. Porque eu já ouvi pessoas constatando assim, nossa, o fulano não é aquilo que eu imaginei. Aí se encontra com um ator, uma atriz, e fica assim, horrorizado. Uau, mas ela tem uma pinta, ela tem isso. É humano. Você envelhece. É de verdade. Você envelhece. Não, você envelhece. Mas como assim, é que muitas vezes existem padrões que as pessoas realmente, elas começam a cultivar pra mostrar aquele corpo perfeito, né? Aquela vida profissional bem-sucedida perfeita, né? E na realidade, se vê sob uma perspectiva que ela realmente não é totalmente verdadeira. Mas será que ela se sente perfeita? Eu acredito que esteja relacionado, Márcia, quando a referência é o outro. Então, quando eu tenho como referência o outro, nada vai estar perfeito. Então, eu vou continuar na busca da perfeição a todo momento. Porque eu quero alcançar aquele padrão. Só que o outro é o outro. Tem a sua subjetividade. Tem o que gosta e o que não gosta de fazer. E que nem sempre, na verdade, nunca vai ser igual ao que você é. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente. E às vezes a gente se esconde um pouco dos outros. Quando queremos manter um perfeccionismo, como você colocou, Natasha, um falso. Quando eu coloco... E aí, pensando bem, né? O que seria perfeito? Se não... Existe. Existe, né? Eu fico assim, realmente, porque nós nos colocamos muitas vezes numa forma de nos projetarmos para o outro. É como você coloca, é perfeito para quem? É perfeito para mim? Mas se é perfeito para mim, você talvez esteja idealizando alguma coisa que não é real. E aí a gente pensa que, muitas vezes, começa a ter expectativas muito grandes sobre os outros. Expectativas muito irreais sobre os outros. E isso é problemático. É quando você traz a questão do ideal e do real. A gente tem que pensar também no perfeccionismo. Você tem que fazer dentro do possível também, né? O que você imaginou ser o ideal? O que realmente é real? E o que eu posso sair para me movimentar? O que é possível naquela situação? E o que eu quero fazer? Porque, às vezes, nesse momento, eu não estou disposto a realizar isso. Não consigo dar conta dessa mudança. É importante levar isso em consideração também. Não é o momento para o movimento. O momento vai chegar. O movimento precisa acontecer, mas, de repente, não é agora. Mas cuidado que, às vezes, a pessoa segura nisso. Não é agora. Não é agora. Não é agora. Daqui 30 anos, ainda não pode. Mas o que acontece com o não é agora? Lembra que é doloroso? A pessoa sente. A pessoa sente e ela percebe que o funcionamento dela não está legal. Então, é importante procurar ajuda, conversar com alguém que tenha um pouco mais de conhecimento para compartilhar essas informações, para entender o que está acontecendo, de fato, na vida dela. Porque, realmente, pode não ser agora. Ela pode levar isso para o resto da vida ou não. Lembra? Eu acho muito interessante você estar colocando isso, Natacha e Marcela. Porque, assim, a pessoa que ela tem esse movimento, o perfeccionismo como algo muito evidente, ela, em algum momento, ela pode não perceber que ela precisa tanto de ajuda. Que ela precisa de ajuda, né? Muitas vezes, ela não tem essa consciência tão... Tão clara. Clara, que eu preciso para ir. Eu sou perfeita. Eu sou perfeita. Eu sou perfeita. Alto suficiente. Isso. E aí, eu vejo, assim, muito interessante a gente pensar que se isso, se a gente hoje, por esse diálogo aqui, está chegando, se aproximando dessa informação, desse jeito, é bom a gente tentar fazer uma autoavaliação, não é? Dar uma olhadinha para dentro. Uma autoanálise, né? Isso. Isso. Porque, olha só, muitas de nós, mulheres, gostamos de realizar eventos. Eu vou passar aqui um exemplo, para a gente até entender legal essa coisa do perfeccionismo. Então, a gente quer, porque quer, fazer o evento. É um evento na comunidade, é um evento na escola, é um evento na igreja, é um evento, enfim, só que nós precisamos entender que o evento vai ser todo ele feito por pessoas e as pessoas vão estar ali se relacionando naquele projeto. Então, muitas vezes eu quero muito que o objetivo final, o evento, seja um sucesso. E eu fico tão focado no objetivo que eu esqueço o desdobramento do caminho, o percurso com as pessoas, a construção do que está acontecendo ali. E é aí que, às vezes, as pessoas se perdem, porque só ficam com o olhar no resultado final e no caminho deixam de vivenciar coisas fantásticas, histórias fantásticas. É por aí o raciocínio, Natasha? É, porque o caminho, às vezes, você leva mais tempo no processo do que provavelmente aquele resultado final, né? O resultado, muitas vezes, também é modificado. Você vai no caminho, você vai percebendo que não era aquilo, né? Então, poxa, fico diante de uma situação que vai ser melhor para mim. E aí, o objetivo já mudou, já é outro. Isso pode acontecer. Mas é preciso trabalho, é preciso você entrar nesse caminho. E o quanto que, se vai acontecer lá o objetivo, que é o sucesso do que se planeja, o quanto que a gente não vai ter contato um com o outro com o que é perfeito para você, que eu posso encontrar no que é perfeito para você, realmente, até uma falha no que eu acho perfeito para mim e acrescentar, modificar, experimentar, me aproximar. Bem legal isso, né? Sim. E aí a gente vai construindo uma história um com o outro. Porque, vamos lá, Natasha colocou uma blusa azul, um blazer preto, Marcela uma blusa preta, aí eu aqui, aí Marcela pode olhar para mim a blusa e dizer assim, essa blusa não é perfeita para mim. Eu posso olhar para a blusa da Marcela e falar assim, poxa, a blusa da Marcela é perfeita para mim. Essa chave da Natasha é perfeita para mim. Aí a Natasha olha, não, mas esse colar com a cruz não é perfeito para mim. Mas nós... Ficou perfeito para você, porém não caberia para mim. Isso! Nós trocamos aqui. Mas não é perfeito para mim. Isso não significa dizer que está tudo acabado, está tudo arruinado. É sempre legal ter esse olhar, né, Natasha? É, e a questão de não é perfeito para mim, no momento, né? Que daqui a um tempo posso ser perfeito para mim, né? Então, pensar um pouco nisso também, né? Marcela, as pessoas nas relações, elas sempre têm muitas expectativas a respeito do outro. O marido, com a mulher, os pais com os filhos, os filhos com os pais. Essas expectativas, elas precisam ser reavaliadas quando elas são muito exigentes, né? Com certeza. Eu penso agora também, não na pessoa em si sendo perfeccionista. Mas, por exemplo, num casamento, quando um dos participantes é perfeccionista e eu estou aqui do outro lado, precisando atender todas as exigências do outro. Como que isso influência e interfere na minha vida? Porque eu sei que aquilo não é para mim. Não é esse caminho que eu quero seguir. Mas até que momento eu estou disposta ou não a realizar o que é perfeito para o outro. E dentro de um relacionamento também é muito conflituoso, porque precisamos enxergar os dois lados, né? Ou então os três lados, quatro lados, os lados que existirem nessa família, nesse trabalho, onde for. Padrões muito elevados a respeito dos outros sempre vai prejudicar a relação, né? Sim, qualquer relação que seja muito rígida ou de uma mão só, fica mais complicado, né? É porque a gente ouve assim, uma mãe dizendo para o filho, não esperava isso de você. Olha, você tirou tal nota. Estou decepcionada. Estou decepcionada. Você frustrou os meus planos, enfim. Essas são palavras que comumente a gente ouve, né? Das pessoas decepcionadas com os outros, né? Agora, o que é que a gente... Que padrão foi esse que a gente levou de tal forma? E muitas vezes nós nos utilizamos de comparações, né? Fulano não é assim. Você é assim, mas fulano não é. E isso também prejudica as relações, não é isso? É, a exigência, né? Que você está falando de uma questão de exigência e se comparar o outro, esquecer que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma sua subjetividade, né? E respeitar esse tempo, respeitar a forma de lidar. Olha, a proposta da gente aqui é poder, com você, construir uma linha de pensamento que sirva como, para você, uma fonte de reflexão e que a gente possa dar uma olhadinha em alguns conceitos que precisam ser modificados, transformados, não é isso? Bom, tem uma dica bem interessante. Dá uma olhada. A palavra áfita vem do grego e tem a ver com o verbo queimar. Essa é exatamente a sensação que as feridinhas ardidas provocam. Estresse, TPM, carência de vitaminas e até a mão pesada ao escovar os dentes estão por trás dos machucados. Não existe um exame específico para diagnosticar as aftas. No entanto, durante a recuperação, algumas medidas simples podem ajudar. Evite alimentos ácidos ou muito coadimentados. Escove os dentes suavemente. Também ajuda a quebrar pequenos pedaços de gelo e deixá-los dissolver na boca. Essa é uma dica do espaço feminino. A gente está aqui pensando em alguns pais que comparam seus filhos a um ideal que eles entendem como perfeitos e colocam isso, apontam isso para a criança. Olha, está vendo? Fulano não é igual a você. Você vem todo sujo da aula, vem com a mochila aberta. Olha, o fulano vem todo direitinho, todo arrumado. O que você fez que você não conseguiu tirar 10? O outro estudou e conseguiu. Por que você não conseguiu? Mas, na realidade, você estava colocando algo bem interessante, a questão do espelho, né? O pai, ele olha para o filho e vê suas próprias imperfeições. Exatamente. Porque o filho, ele sempre vai ser esse espelho dos pais. Quando o funcionamento não está legal da casa, quem é que mostra isso? A criança. O adolescente. E aí a gente pensa, né, Natasha, que a criança é o problema. Quando, na realidade, ela está sendo apenas um... E você falou a questão dos pais, e você projeta no filho o que você gostaria de ser. E, às vezes, até uma imperfeição sua, você quer que ele seja perfeito. Que ele não passe pelo que você passou. E aí isso pode tornar uma exigência muito grande para essa criança. E não deixando espaço para ela ser ela mesma. Isso. Dentro dos limites dela. Meninas, eu queria que vocês pudessem fazer um convite para o pessoal lá de casa. Porque, assim, às vezes, agora abrindo uma pausazinha no nosso assunto perfeccionismo, às vezes, as pessoas, elas não entendem muito que o atendimento psicológico, ele pode ser uma grande ferramenta na vida dessas pessoas hoje, né, Natasha? E, às vezes, tem alguns mitos nisso tudo, né? Ah, é porque é muito caro, é porque é muito difícil, é porque a gente precisa esclarecer isso. Não é pagamento, é investimento. É isso que eu ia falar. Quanto mais cedo você cuidar, né, de algum aspecto que não esteja legal, mais difícil vai ser você entrar numa doença, num problema, né? É como se fosse uma prevenção, né? Eu costumo dizer isso. E é tão legal quando você encontra num atendimento psicológico, esse movimento para crescimento, para se fortalecer. Se conhecer. Ver algo que não está conseguindo ver corretamente, não é isso, Natasha? É, acho que a terapia é um momento para a pessoa, né, em prol da pessoa. Então, quando você pensa em investimento, é um investimento para mim. E uma coisa que eu sempre falo, quando você não está com dor no joelho, você não procura um doutor, né, um ortopedista, alguém para te ajudar nesse processo, o que fazer, por que não procurar nas questões, nos conflitos, né? E pensar que, assim, ah, eu não tenho um problema. Eu tenho um filho, uma casa, um, sei lá, um carro, então eu não tenho problema, né? Então, pensar, será que realmente você não tem problema? Que situação você está intensificando, ou não está conseguindo mudar, ou não está conseguindo se potencializar naquela situação? Por que não recorrer a uma ajuda? E uma ajuda adequada. Por exemplo, aqui no meu take, você vai ver aqui o meu contato do meu e-mail. Nos takes da Marcela e da Natasha, você também acompanhou aí o contato, a forma como você pode se aproximar da gente. E, se for o caso, fazer o seu atendimento psicológico. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Olá, meu nome é Mariana, eu sou nutricionista. E eu vim aqui hoje para mostrar para vocês como que a gente pode preparar uma paçoca saudável. Estamos na época das festas juninas, né? E todo mundo quer curtir as festas juninas sem sair da linha. Então, eu trouxe aqui uma versão mais saudável, utilizando a troca de alguns ingredientes para que ela fique mais nutritiva e que você possa curtir as suas festas sem peso na consciência. Então, vamos aos ingredientes. Vamos utilizar 250 gramas de amendoim torrado e sem casca. O amendoim, ele é uma oleaginosa, um ingrediente super saudável, rico em gorduras boas, chamadas gorduras monoinsaturadas. E essas gorduras, elas são ótimas para o nosso organismo, pois elas são anti-inflamatórias, antioxidantes e elas também podem auxiliar no controle do colesterol. Para quem tem problemas de colesterol, ela pode ser ótima nesse sentido. Além disso, nós vamos utilizar 50 gramas de quinoa em flocos. A quinoa, ela é um ingrediente também muito saudável, riquíssimo em proteínas. Então, a gente vai estar aumentando o teor de proteínas dessa receita e o teor de fibras, tá? Além disso, nós vamos utilizar também 8 colheres de sopa de açúcar de coco. Para quem não conhece, o açúcar de coco, ele é um açúcar também muito saudável. É um açúcar que não é refinado, né? Ele é um açúcar que tem baixo índice glicêmico. O que significa isso? Ele tem mais fibras e a velocidade com que esse açúcar é absorvido no nosso organismo é mais lenta. Então, por conta disso, a gente não tem, a gente não faz com que a glicose no nosso sangue, o açúcar no nosso sangue fique tão alto. Então, para pessoas que têm problemas de glicose alta, né? Até diabéticos, utilizando com moderação, podem utilizar este açúcar de forma a substituir o açúcar comum, o açúcar refinado, tá? Ele vem, esse açúcar ele provém das palmas do coco, né? De uma flor das palmas do coco, né? E ele é um açúcar também muito interessante, que tem um sabor muito interessante também. Rico em vitaminas, em minerais, tá? E um pouquinho de sal, tá? Esse sal, ele é utilizado para realçar o sabor da nossa paçoca. É uma receita super prática, super rápida, e que todo mundo vai poder fazer em casa, né? Para poder levar para a sua festa junina, né? E para poder aproveitar, tá? Então, vamos ao preparo. A gente vai pegar todos esses ingredientes e vamos levar ao processador, tá? Primeiro, eu vou colocar o amendoim. Em seguida, eu vou colocar a quinoa. E vou colocar um pouco do açúcar de coco. É interessante, por que eu estou usando o processador? Ele é melhor, tá? Do que o liquidificador, por ser mais potente. Porque a gente, vocês vão verificar que a gente vai estar... Eu não estou colocando nenhum tipo de gordura. Na paçoca normal, a gente geralmente utiliza gordura. Então, vai ser a gordura do próprio amendoim que vai se soltar. Vou deixar ela misturando um pouquinho. Agora, eu vou colocar o restante do açúcar. E uma pitadinha de sal. Vamos bater. E uma pitadinha de sal. Como vocês podem ver, aqui, ela vai soltando a própria gordura do amendoim. A gente não precisa fazer a adição de gordura, né? Nem de uma outra gordura. E aí, eu vou batendo e ela vai soltando. Quanto mais a gente bater, mais tempo, mais ela vai soltar essa gordura. Bater mais um pouquinho. E aí, eu vou botar. Vou mostrar aqui pra vocês, antes da gente bater pela última vez, né? Como que ela já vai ficando mais juntinha por conta da gordura do amendoim, né? E aí, a gente pode fazer essa paçoca. Tanto aquela paçoca de copinho, quanto a paçoca no formatinho, que eu vou mostrar pra vocês agora, daqui a pouquinho, como que a gente faz. Então, isso vai depender do tempo que você vai estar batendo. Mais uma vez. Geralmente, a gente bate... E aí, eu vou botar. Pronto. E agora... A gente coloca ela aqui no bolo. E vamos fazer o formatinho da nossa paçoca. Eu vou utilizar aqui esse arozinho de aço inox, né? A gente encontra em qualquer loja que vende produtos de cozinha, né? A gente pode estar encontrando esse tipo de aro. A gente pode fazer a paçoca tanto no formatinho da paçoquinha quadrada. É só você colocar num tabuleiro retangular ou quadrado, apertar bem e corta pra poder fazer o formatinho dela quadradinha. Ou você pode fazer nesse formatinho do aro, tá? Então, a gente utiliza uma colher bem pequenininha e vai colocando. É sempre bom colocar um pratinho embaixo, porque ela sempre sai um pouquinho em volta. E aí, você vai colocando e tem que apertar bem com os dedos, pra ela ficar bem juntinha. Eu coloco mais um pouquinho. E aí, eu coloco mais um pouquinho. Interessante apertar bem, tá? Tanto nas laterais como no meio, pra que ela fique bem no formatinho da paçoca mesmo. A cada uma ou duas colherzinhas que eu utilizo, eu vou apertando. E aí, depois... É só... Soltar a nossa paçoquinha e aproveitar para comer nas festas juninas. E essa paçoca, ela é interessante que ela tem uma quantidade de calorias menor do que a paçoca normal. Além dos ingredientes saudáveis, né? Então, agora, pra vocês poderem anotar em casa, né? Os ingredientes, eu vou repetir pra vocês, tá? A gente utiliza 250 gramas de amendoim torrado sem casca e sem sal. 50 gramas de quinoa em flocos. 8 colheres de sopa de açúcar de coco. E uma pitadinha de sal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da receita e que aproveitem em casa, né? Então, agora a gente vai pro intervalo. Voltando com o espaço feminino no tema saúde e vida, a gente tá papando aqui sobre perfeccionismo. Agora, as psicólogas Natasha Menezes e Marcela Sandin estão com a gente nessa caminhada. E a ideia é que entendamos que muitas vezes o que é perfeito pra mim não é perfeito pro outro. E isso ajuda muito nas relações, não é? Traz à relação aquela compreensão que ela precisa. Porque o outro, ele pode o tempo todo estar sendo massacrado por exigências que elas não ficam claras. Elas ficam meio que sublimidárias, né? Mas, e o outro fica numa missão de o tempo todo estar exatamente correspondendo. E isso desgasta a relação. É hora de começar a ver isso, né Natasha? É, na hora de pensar o que eu quero ser, né? Como que é, quais são os meus desejos, quais são as minhas necessidades e o que o outro quer, né? Quando você fala isso, me lembra a questão das mensagens ambíguas, né? Às vezes você fala, ah, eu dou espaço pra ser o que você quiser. Porém, você tem que tirar 10. Você tem que ter um emprego, um melhor emprego, um melhor carro. Você não faz nada, só estuda. Só estuda. Eu acho essa frase, assim, lamentável. Dizer pra uma criança, pra um adolescente, você não faz nada, você só estuda. É, porque na verdade ser criança é muito difícil, né? Ser criança num mundo de adultos é muito difícil. O que aquela criança pensa, de que maneira aquela criança pensa, o que ela tá vivendo naquele momento. Ela não é perfeita porque é criança num mundo de adultos. Ela não é perfeita muitas vezes por quê? Porque num mundo perfeito do adulto, a criança não deveria falar, não deveria gritar, não deveria pular, não deveria... E quando ela é criança, né? E ela tá sendo criança. Não, e quando ela é criança, porque eu já trouxe o mini executivo, né? É a realidade que a gente tá vendo hoje, né? Essas crianças vão sair com a sua mochilinha pra trabalhar. Porque ela tem tantas atividades, né? Tantas atividades de patinação, é dança, é inglês, é informático, sei lá o que for. É, e a gente vê, por exemplo, no mundo cristão, muitas vezes, crianças, mini adultos, são colocadas sobre essas crianças uma exigência muito elevada. Uma exigência elevada é ótimo, né? Mas assim, uma exigência tamanha que elas realmente não podem nem se vestir como crianças. Elas têm que falar como adultos, elas têm que se relacionar como adultos, e isso é cruel, muito cruel. E como vai ser pra essa criança daqui a um tempo, né? Se ser criança, sendo criança, já está difícil, imagina na fase adulta, né? Quais são os pesos que ela vai carregar, né? Como que ela vai dar conta de um mundo que agora é dela e que ela em momento nenhum foi preparada pra isso. E ela nem sabe o que está fazendo, né? Exatamente. Porque na realidade ela está fazendo ali de um modo meio que programado, né? Ela não tem nem contato com aquele entendimento a respeito daquele padrão exigido dela. E eu acho que a gente queima etapas, né? Está queimando uma etapa séria. Mas eu acredito que em algum momento ela vai perceber isso. Claro. Em algum momento ela vai entender essa expectativa que colocaram nela, esse peso, né? E aí o diferencial é como que ela vai lidar com isso tudo. Exatamente. Como que ela vai ser quem ela quer ser, né? Eu atendi um menininho de 10 anos que lá pelas tantas no atendimento psicológico nós estávamos desenhando e no momento do desenho ele falava, não é? No momento do desenho ele se colocava e ele olhou pra mim e falou assim pra mim, sabe o que eu quero? Eu disse, o que você quer? Eu quero ser criança. Que desejo bonito, né? Que desejo lindo, verdadeiro. Verdadeiro, né? Vindo de uma criança. Ele só quer ser criança, gente. Ele só quer ser criança. Dá licença? Deixa. Pode ser? Deixa eu viver? Deixa eu viver? Temos uma agenda de saúde. Dá uma olhada. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal começou nesta segunda-feira a vacinar parte dos integrantes de grupos de risco contra o vírus H1N1. Serão imunizados trabalhadores da saúde, gestantes, mães a menos de 45 dias e crianças menores de 5 anos. A vacina protege contra os tipos H1N1 e H3N2. Para outras informações, acesse www.saude.df.gov.br. Olha, nós estamos aqui pensando nessas crianças que os adultos tendem a encará-las de uma forma inadequada e colocando um desejo de perfeição para elas. E elas estão, Natasha, você usou uma palavra bem precisa e forte. Exauridas, né? Crianças exauridas. Algumas crianças exauridas. Cansadas fisicamente, emocionalmente. E isso afeta até na aprendizagem, afeta nas outras relações, no contato com o outro. E muitas vezes a gente recebe algumas, vem até nós alguns dados, são interessantes, né? Um pai conversou comigo que uma das crianças ficava indo atrás das outras e perguntando, como é que você saiu na prova? E você saiu como? Porque ela queria ter uma média de como é que ela tinha se saído. Agora, de onde vem toda essa cobrança, né? E aquela criança que quer aquele peso ideal, quer emagrecer, quer aquele peso porque já está tendo essa exigência daquilo, então ela não consegue nem ser ela mais? Sim, os transtornos alimentares têm muita relação com o perfeccionismo. Então, a partir do momento que eu não consigo atribuir a mim aquele corpo ideal, eu começo a buscar métodos que nem sempre são adequados para conseguir aquele corpo. Então, a bulimia, a anorexia. É bem interessante. É hora então da gente procurar o quanto antes ajuda, né, Natália? Se é por aí que o cenário está começando a se apresentar... E quanto antes é melhor, né? É, porque é muito interessante que a gente só decide fazer alguma coisa quando... O problema já está instalado, né? O problema já está... Na verdade, ninguém procura o psicólogo não está bem, né? Infelizmente, porque é um processo de autoconhecimento. Então, assim, todas as pessoas seriam interessantes. O psicólogo não trata problema. O psicólogo é instrumento para você avaliar a sua vida, para você reconhecer o que é possível ser feito, para você conseguir enxergar novas possibilidades, novos caminhos. Até porque o psicólogo não quer fazer de você um refém dele, um dependente dele. Ele quer que você perceba que você tem potenciais, que você tem condições de você mesmo resolver seus próprios problemas. É só psicóloga fera nesse lugar. Perfeitas! Perfeitas não. Não, não, perfeitas não. Não tem não. Aqui não tem não. Olha, no nosso Felicidades de hoje, eu quero dedicar a você que faz aniversário um grande dia. E esse texto para você. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Segundo a Coríntios, capítulo 12, versículo 10, felicidades. Esse texto de Paulo, quando ele fala, quando sou fraco, é que sou forte, ele se percebendo diante, é, não sou perfeito. É, não sou perfeito mesmo. Ele fala isso numa carta que ele escreve aos filipenses. Eu não sou perfeito, não. Eu tô aqui caminhando e amadurecendo, é, encontrando minhas forças, me recuperando, me levantando, mas a vida continua. Exatamente. Experimentando, né? Não é? Legal demais. E a vida continua. A vida continua, meninas. Olha só, obrigada pela companhia. Obrigada mais uma vez, Márcia. Saudade de vocês. É, Marcela querida, vocês são ótimas. Mas, obrigado pela companhia. Beijo no coração. A gente, então, se vê. Paz. A gente, então, se vê. A gente, então, se vê. Obrigado.